E o Tribunal de Justiça retoma os trabalhos presenciais, porém os atendimentos também continuam na modalidade online, como nos conta a repórter Débora Ribeiro na tela balança. Aos poucos a vida vai voltando ao normal, muitos setores de trabalho já retomaram as atividades presenciais e outros iniciam parte desse processo. Essa semana chegou a vez do Tribunal de Justiça do Acre. O expediente passa a ser das 7 horas da manhã às 2 da tarde. A portaria que determina esse retorno vale tanto para as unidades judiciais quanto administrativas. A portaria também estabelece o retorno das atividades presenciais em 80%, mas isso considerando claro algumas situações, como critérios de vacinação dos servidores e a classificação de risco de cada município. O atendimento ao público permanece por meio do telefone, e-mail ou pelo balcão virtual. As audiências continuam sendo realizadas por videoconferências, mas dependendo da situação dos envolvidos, pode ser de forma presencial ou híbrida. O cidadão se desloca até o fórum, ele vai ser atendido por um servidor, esse servidor disponibilizará uma sala onde ele participará automaticamente, normalmente, dessas audiências. E também, para os casos que não é possível a realização da audiência por videoconferência ou no sistema híbrido, o magistrado poderá designar a audiência de forma presencial. Durante todo o período da pandemia, o Tribunal de Justiça buscou uma adaptação a essa nova realidade. Os trabalhos foram mantidos, mesmo que em um novo formato. E apesar das muitas dificuldades, o resultado foi bastante satisfatório. É claro que tivemos dificuldades para atender com toda aquela agilidade que era necessária, que era, enfim, urgente. Mas, nenhum direito ficou sem ser assistido. Nossos magistrados, nossos servidores, se doaram para que pudessem atender. E agora, no modo presencial, aquelas ações que, por algum motivo, não tiveram o seu atendimento ou concluído o seu atendimento, poderão ser feitas imediatamente através da forma presencial. E agora, no modo 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 presencial.